Música Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria, mais uma vez, estarão juntos aqui na reflexão bíblica para juntos aprendermos a palavra de Deus. E é nesse momento que eu quero convidar você, a sua família, para juntos refletirmos um pouco na santa palavra do Senhor. Para tanto, quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos de número 150. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o aduf e a flauta. Louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de mais um Salmos que tanto nos aplica grandes lições. Aqui está um dos salmistas que nos exorta acerca do louvor a Deus. O Salmo 150 vai nos apresentar três direções acerca do louvor. Em primeiro lugar, perceba de que há uma razão apresentada pelo salmista. Por que eu louvo a Deus? Ou por que devo louvar a Deus? Salmos de número 150, o verso primeiro nos diz Louvai ao Senhor. Louvai ao Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. O verso de número 2. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Quando falamos de razão, falamos de convicções. E se temos razões para louvar, sim, temos muitas razões para engrandecer ao nome do Senhor. Mas o que está sendo enfatizado aqui no texto é de que o salmista destaca uma razão muito clara. Primeiro, ele vai fazer menção ao louvor a Deus pelos atos ou pelo poder. As suas obras, as suas maravilhas, a sua grandeza de Deus. Queridos, ninguém consegue fazer o que Deus faz. E o que ele fez, desde a criação até hoje, é motivo de louvar, exultar, engrandecer ao seu santo nome. Já diz as escrituras, bom é louvar ao Senhor. A sua benignidade, ela se estende em geração e em geração. E a primeira direção que temos aqui é que temos razões para louvar a Deus. Permita-me dizer, você que me escuta, que me assiste agora, não sei se você já parou para pensar que dentro de você há um fôlego de vida. E esse fôlego a gente não encontra nos supermercados, nos shoppings, em lojas com a sua grandeza. Mas, quando a gente olha para Deus, percebemos que Ele é o único ser a soprar o fôlego de vida dentro do homem. E essa é uma expressão muito forte, a razão, e que traz o sobrenatural. Algo de Deus aconteceu em mim, aconteceu em nós, e nos deu essa direção, essa razão para louvar. Porque digno é o Senhor de todo louvor. Toda criatura louva a Deus. É por isso que o salmista vai estampar, em primeiro lugar, de que houve obras grandiosas, maravilhosas. Obras que ninguém na tarde, num dia, conseguiria fazer. Ninguém na terra conseguiria fazer. Mas Deus, Ele fez. Queridos, quando a gente abre a Bíblia, percebemos que a segunda direção que o salmista vai empregar para o louvor é a ação. E quando falamos de ação, é se utilizar de meios para o cântico, para o engrandecimento do Senhor. Louvaio, aqui, quando a gente abre a Bíblia, no Salmo 150, e o versículo de número 3. Louvaio com o som de trombeta. Louvaio com o saltério e a harpa. Que coisa tão boa. Temos razões para louvar. E isso ainda nos dá a oportunidade de também cantar a Ele, usar os nossos lábios. É por isso que, às vezes, quando estamos louvando ao Senhor, utilizamos alguns instrumentos. E isto é bíblico, desde o tempo antigo até os dias de hoje. Os nossos templos, por exemplo, homens de Deus, mulheres de Deus, que se dedicam a uns instrumentos, louvando, instrumento de sopro, de percussão. E isso é de bênção para Deus. Então, quando nos reunimos na presença do Senhor, seja com a harpa, seja com o instrumento, seja com o canto, nós estamos engrandecendo a Deus com uma ação. O nosso corpo se movimenta. A nossa vida, ela é tocada. E isso é tudo para Deus. É para a glória de Deus. Existe um texto sagrado que muito nos emprega neste momento. É Romanos, que nos diz no capítulo de número 11, de que é por Ele, é dEle. Todo louvor deve ser entregue a Ele. O salmista também vai dizer que temos que louvar a Deus porque Ele é grandioso. Ele é merecedor. Permita-me abrir um parêntese aqui. Tantas pessoas, queria ter a sua oportunidade para louvar. Talvez precisasse ou precisa, neste instante, de uma boca, de um olho. Talvez, talvez, de uma perfeição na sua respiração, na sua cognição. Mas, talvez, está passando por um momento tão difícil. Está preso em um leito de hospital. Ou está passando por um processo de tratamento hospitalar. E que não tem força no seu corpo. Que está travado. Não tem como se utilizar só o seu psicológico. A sua mente está viva. E você? Com todos os órgãos. Com todos os membros. E, às vezes, esquece de que Deus merece o louvor. Veja qual a importância é louvar a Deus. É três estágios para nos motivar o louvor. A louvar a Deus. Primeiro, de que fomos gerados para esse intuito. Do louvor para a glória de Deus. Segundo, é de que estamos vivendo em glória de Deus. Porque temos a sua companhia, a sua presença. E, em instantes e instantes, momentos e momentos, estamos louvando a Deus. Porque bom é louvar a Deus. E, não termina por aí, a promessa de todos aqueles que louvam a Deus. É de que um dia, na eternidade, na glória eterna, também o louvaremos para toda a eternidade. Louvar ao Senhor com as ações. Eu não sei quando foi que você parou para pegar a harpa, louvar ao Senhor. Cantar aquele hino antigo. Talvez você que já fez parte de um órgão de louvor na igreja, já cantou no conjunto, já cantou no coral. Lembra? Chega daquela saudade, aquela vontade de voltar. E Deus está dizendo hoje para você. É recíproco esse sentimento de que você sente essa vontade. E Deus, como o receptor do nosso louvor, Ele está olhando para você e dizendo, canta, louva ao meu nome. Então, volta para o teu lugar. Exerce a posição. Entenda o desígnio. Entenda o propósito. Você está preparado para voltar a louvar a Deus, entregar a tua vida, teu corpo, todo o teu ser, para louvar a Ele, engrandecer a Ele. Pare tudo agora. Medite em um retrospecto. Veja quem era você lá atrás e quem é você hoje. O que é que está faltando é você colocar em prática, direcionar o desígnio, o propósito. Ainda dá tempo de louvar a Deus. Louve ao Senhor. O Salmo 150, por último, vai nos dizer que há uma exortação acerca do louvor. E exortar aqui é lembrar da obrigação de todos aqueles quanto têm fôlego. Salmos 150, verso de número 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Desde o Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras nos dizem que todos receberam fôlego. Você recebeu fôlego de vida. E isso pesa sobre nós a responsabilidade de louvar. E esse louvor aqui é despertar o memorial, é lembrar de quem éramos antes e de quem somos hoje. E o que precisamos fazer para engrandecer ao nome do Senhor. Louvar a Ele. Lembra do como eu falei no início, de que o que Ele nos deu é tão precioso, é tão grandioso. Ninguém consegue nos dar o que Ele nos deu. E é por isso que abrimos os nossos corações. E entregamos a Ele o nosso louvor. Entregamos a Ele a nossa gratidão. Louvar também é ser grato. Seja grato, seja de fato devoto ao nome do Senhor. Eu tenho por certo que as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a tua vida. Cantai ao Senhor. Existe um texto sagrado que nos diz lá no Salmo de 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. É com júbilo, é com regozijo, é com alegria. E esse dia que fez o Senhor é um dia de alegria. Louve a Ele. Exalte a Ele. Exulte a Ele pela sua salvação. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. E que a bondade e a misericórdia do Senhor siga sendo derramada sobre a sua vida. Nesse instante, eu quero te convidar a orar. Orar por você, orar pela sua família. E esse é o propósito de Deus. Te ouvir. Pai, no teu nome, Senhor, eu quero te pedir nesse instante as tuas bênçãos sobre cada ouvinte, telespectador, que nesse momento foi alimentados pela tua palavra. Tu és poderoso em obras grandiosas. E é por isso que temos razões para louvar-te. Portanto, Senhor, onde quer que esteja este teu servo, esta tua serva, seja tocado agora pelo poder da oração, que seja tocado também pelo teu poder, Senhor, através do louvor que está sendo entoado. Cobre-os com o teu sangue, livra-os com o teu sangue, livra-os de todo mal. Esta é a nossa oração, no nome bendito de Jesus. E você que está nos acompanhando aqui na Rede Brasil de Comunicação, não saia do seu lugar. Permaneça aqui sendo alimentado, você e sua família, a este ambiente que você está trabalhando, que as copiosas bênçãos de Deus sigam sendo derramadas sobre a sua vida. Deus tem um propósito, Ele é o Senhor de nossas vidas. Portanto, louvai ao Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.